E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal, Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos pessoal Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje trazendo mais uma gameplay de Clash Royale para o canal Vocês que curtem aí o jogo já sabem, deixa aquele like, aquele comentário pra fortalecer E entender que vale a pena trazer mais vídeos do jogo aqui, beleza? Também não se esqueça de assistir bastante se for possível aí do começo ao fim Pra dar aquela relevância e mostrar que vocês realmente curtem os vídeos aí de Clash, certo? Vamos que vamos aqui pra mais um vídeo Estou aqui abrindo já mais um baú Tá tudo aqui, tudo bacana aqui em questão de baú Chegamos aqui em 1.200 troféu, eu meio que travei aqui nos 1.200, não tô conseguindo passar Mas vamos que vamos, tem algumas coisas pra gente tá coletando Na verdade tem muita coisa pra gente tá coletando Vamos começar aqui com a coleta de recompensas Esse evento aqui super bacana que vai durar aí 16 dias E nós já estamos aqui no 26 Cara, a gente tem muita coisa pra coletar aqui agora nesse evento, mano Vamos coletar tudo aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar Olha só, ganhamos cartas coringa aqui pra estar coletando aqui Olha, ganha esses dragões no esqueleto, bacana Peguei aqui alguns Goblins Bacana, esse aqui foi o primeiro baú O que acontece com o próximo? Patamar 15 liberado, hein 13 horas Que coisa, eu já tô aqui no patamar 26, mano Olha o quanto de coisa que eu tenho pra coletar aqui, velho Eu não posso coletar, tenho que ficar esperando Sério isso? Que saco, hein Um eventozinho zoado, mano Consiga mais coroas para libertar o próximo patamar Eu já tô no 26, cara Ai meu Deus Que chato, mano Achando que ia ganhar um monte de coisa agora, velho Tô triste agora Beleza Temos algumas recompensas também pra coletar aqui na arena, né Na nossa Os troféus que a gente vai ganhando A gente vai liberando Nós vamos ganhar a peca grandona agora, né Isso no 1250 Quando a gente conseguir 1250 1300 libera aqui Arena 5, certo? Vamos coletar algumas coisas, ó Podemos coletar aqui Coringa aqui, 50 Podemos coletar aqui um baú Olha só Ué Perdi o Coringa, o que que é? Torre Inferno, ganhamos Esqueletinhos Olha só Vamos poder upar o nosso Jaula aqui pro nível 7 Bacana Agora podemos escolher entre Mago e Torre Inferno, mano O que que eu faço aqui, cara? Eu gosto do Mago Eu gosto da Torre Inferno Que decisão difícil, cara Eu vou de Mago Eu já tenho a Torre Inferno mesmo Agora no lugar de quem Que eu vou colocar o nosso Mago, hein Melhorar ele aqui pro nível 5 Será que dá pra colocar? Nível 4 Nível 5 Nível 5 Cara, no lugar de quem que eu coloco? Não vou colocar no lugar do Dragão Não vou colocar no lugar do Jaula Eu queria atirar um corpo a corpo, né Eu preciso de uns que pega os que voam Porque eu só tenho dois Só tenho a Mosqueteira e o Dragão Que pega os que voam Aí no caso Não quero atirar a Mini P.E.K.K.A. Porque ela dá muito dano Não quero atirar o Esqueletinho Porque A questão dele ali Ele dá aquela bomba ali também Ele é só 2 de Eligir É muito pouco Então dá pra jogar ele rápido Eu acho que eu vou ter que sacrificar você A nossa querida aqui A Valkyria, né Porque É, não tem o que fazer Eu vou ter que sacrificar ela, mano É O Mago faz praticamente a mesma função dela Ataca em área também Só que ele não tem tanto HP, né Mas é isso Vamos ver no que é que vai dar É Nós temos aqui muitas coisas pra tá É Ganhamos várias dessas cartinhas aqui A gente pode tá usando aqui Escolhendo 20 cartas raras, mano É assim É 20 cartas raras Quem que a gente pega, hein Podemos evoluir a Valkyria A nossa Mini P.E.K.K.A. Bem, como o nosso Mago tá no 10 Eu não sei, cara Sei lá, mano Eu acho que seria uma boa Tá evoluindo esse Mago, velho Ele tá no nível 5 só, né É Eu vou evoluir o Mago Ele só tá no nível 5 mesmo Olha E era 6, hein É só 6 aqui Dá pra escolher mais? Ah, dá pra usar mais aqui, ó Mini P.E.K.K.A. também 6 da Mini P.E.K.K.A. Vamos usar aqui qual agora? Valkyria? Não, deixa quieto É Vamos deixar desse jeito aqui Do jeito que tá Agora temos aqui também o Comum É O Comum aqui Nós temos 70 e poucos, né Os únicos que nós usamos aqui É o Esqueletinho da bola De A bola que explode aqui, né Também tem as flechinhas Eu vou usar os dois Vou usar aqui os dois Pronto Agora A questão aqui da carta épica Podemos evoluir os nossos esqueletinhos, né Vou tá evoluindo eles também Pronto Bacana Vamos tá evoluindo algumas cartas aqui agora Olha o quanto de cartas que a gente vai poder evoluir agora, mano Mas vai gastar uma moeda, meu amigo Esqueletinho nível 8 Mago aqui Nível 6 P.E.K.A. nível 7 Temos também aqui o O bombardeio Nível 7 E a flecha nível 7 Também Bacana Gastamos muita moeda Já estava com 10 mil Foi pra 4 mil de moeda agora Beleza Não sei o que aconteceu aqui Eu sei que eu passei de nível Vamos aqui pro nível 6 Acho que quase que eu upei a galera pra caramba Olha só Vamos poder aqui Resgatar aqui, ó Baú Por ter chegado ao nível 6, ó Ganhamos algumas gemas Olha só 145 Olha só Ganhamos o grandão Podemos upar agora o nosso dragão Vamos poder upar ele também Caramba Quantas coisas nós ganhamos aqui agora, mano Esse grandão é legal, hein Esse grandão aqui é legal de usar Ele é legal, mas Complicado, mano No lugar de quem Que eu vou colocar ele, cara Vou gastar muita moeda aqui agora, hein Tá É... No lugar de quem Que eu coloco ele, cara Complicado, mano Eu acho que eu vou tirar a mini P.E.K.K.A., velho Tem que sacrificar ela Eu não vou tirar o esqueletinho pequeno Que ele é bom, mano Ele só tem dois de Elixir, né Dois de Elixir ali E dá pra usar de tranquilo, mano Rapidão É, eu acho que tá bom essa formação Vamos ver Bora testar aí Vamos ver no que é que vai dar, cara Já começamos aqui bacana Já com grandão Vamos ver no que é que ele vai usar lá Eita, ele usou logo a P.E.K.A., hein Filhão da mãe Ai, droga Fiz medo Explodiu Boom Ai, não Caramba Esses bichinhos aí Tancando É um saco, hein Deu ruim aqui a primeira Na primeira, né Vamos tentar a outra Que bobão, mano Tô dando entrada por que, otário Por causa disso Como você é trouxa Babaca, mano Bem Não vai dar pra fazer muita coisa aqui não, mano Será que ele vai usar P.E.K.A. Grande? Nossa Que droga, hein É, ele travou a porta aqui, mano Quer dizer O esqueleto grande Ah, pô Tá de boa Ah, pô Você é chato com esse maletinho, hein Ele vai usar a P.E.K.K.A., não Ele só usa esses bichinhos, mano Vai, segura aí agora Nossa, que filha da mão você, hein Não vai usar a P.E.K.A., não vai usar a P.E.K.A., não vai usar a P.E.K.A. Ixi, dá pra ter usado o Mago do Fogo, mano Deu ruim demais, velho Deu ruim demais, velho Ai, droga Caramba, é difícil esse chato, hein Nossa, não deu dano, mano Que bosta que eu fiz, hein Olha o quanto de bichinho que ele jogou aqui Caramba, mano Oh, muito chato Esse cavador maldito, mano Ele joga ele toda hora E pior que não tem como parar ele, velho Ah, mano Se eu tivesse a bola de fogo Dá pra parar, né Caramba, mano Tem que usar essa bola de fogo, mano É que eu tava usando Eu tava usando as flechas Por causa que toda hora os caras usavam o O maluquinho lá do barril, né Os goblins do barril Olha esse cara usando esse cavador aí Chato, mano Tá aplicado, mano Ó, de novo Ah, não, mano Mais um com esse cara chato, velho Pelo amor de Deus Tá maluco, mano Vou guardar a bola de fogo pra ele Que ele já vai querer soltar de novo Que eu tô ligado Tem que guardar, mano Ficar deixando ele bater com aquele escavador chato lá É terrascado, mano Tem que carregar a bola de fogo de novo Tá maluco, mano Atacar o escavador Vai, ataca ele Eu sei que você quer atacar Toma Sim, ferro Eu tô lá dando ferro também Agora nada Ixi, como é que eu vou parar isso aqui Acalmado Parece que é dano ruim Ai, droga Deu ruim demais Fiz merda Era pra ter Tancado ele Caramba Caramba, ele usou o bichinho pra defender, mano Que louco Ah, essa torre de fogo é muito chata, mano Agora que ele bateu Droga Toda hora ele usa esse filho da mãe, mano Ai, ai, ai Deixa não, deixa não Quase Ai, droga Não, não deixa não Ganhei Caramba, mano Ganhei por causa do fogo, mano Da bola de fogo Nossa, mano Que droga, meu Pô, muito chato, mano Muito chato esse cara que cava, velho Esse cavador desgraçado, mano Que ódio Caramba, meu Não acreditava Bem, galera Isso aqui foi mais um vídeo de Clash Royale Espero que vocês tenham curtido E tenham gostado Não esqueçam do seu like Seu comentário Pra fazer atenção E entender que vale a pena Continuar com o jogo aqui no canal Trazer ele mais vezes, beleza? O canal vem pra cana O vaso ganha no play Tudo pra te manter atualizado Com a informação Entendimento e curiosidade Muito mais Se você curte o conteúdo do canal Não se esqueça de inscrever E ativar o sininho Tamo junto Até a próxima É nóis e fui